Que o J-Smart é um ótimo negócio para quem quer morar ou investir, isso todo mundo já sabe. O que nem todo mundo sabe é como essas duas pontas se encontram. A J-Simões e a Sete Cantos apresentam o app Alug. Para uma parte da nova geração, ter acesso é mais importante que possuir. Seja no jeito de ouvir música, se locomover ou consumir, eles buscam liberdade, flexibilidade e praticidade. O app Alug surgiu para conectar essas pessoas com todo o ecossistema J-Smart, com espaços otimizados e tecnologia de ponta em moradia. É a possibilidade de morar de um jeito eficiente, em um apartamento do tamanho da sua necessidade e sempre muito bem localizados. Para o proprietário de um J-Smart, é a solução mais eficiente, simples de entender e confiável de ter o retorno real sobre o seu investimento. Tudo feito de maneira livre e transparente. Pode entrar! A casa é nossa!